Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas na madrugada de hoje em um acidente na zona sul da cidade de São Paulo. O veículo estava em alta velocidade quando atingiu um posto de combustíveis. Nas imagens do circuito de segurança do local, é possível ver o carro capotando na avenida Washington Luiz, uma avenida bastante importante que faz ligação entre vários bairros da zona sul da cidade de São Paulo. Após o capotamento que acontece inclusive nas bombas de abastecimento do posto, como nós vemos aí nas imagens. Os passageiros foram arremessados para fora do veículo. As imagens foram frisadas nesse ponto para não mostrar a violência do acidente. O carro, como a gente vai ver, ficou completamente destruído. As vítimas foram levadas para unidades de saúde da região. Três pessoas estão internadas em estado grave. Ainda não se sabe se todas as vítimas estavam dentro do veículo. A polícia vai investigar a causa deste acidente. Gente, que pancada e impressionante isso acontecendo num posto de gasolina. A possibilidade de uma faísca, de uma explosão, de um acidente ainda maior, seria uma verdadeira tragédia para quem estava em toda aquela região. Infelizmente, um acidente muito grave.